Eu quero expressar meu sentimento e minha solidariedade à família de Diego Maradona e ao povo argentino. Eu fiquei sabendo da morte de Diego Maradona e quero dizer ao povo que gosta de futebol que a gente não perdeu apenas um grande jogador de futebol que Maradona era, dos melhores que o futebol já produziu em toda a sua história. O Maradona, além de ser um grande futebolista, além de ser um grande jogador, o Maradona era um grande político. O Maradona falava de política, falava de soberania, falava de América Latina, falava em defesa dos pobres, falava em defesa da vida. O Maradona tinha palpite para quase todas as coisas que aconteciam no mundo que prejudicavam o povo trabalhador e o povo humilde. Eu tive a oportunidade de encontrar Maradona no enterro do Fidel, tive a oportunidade de encontrar Maradona quando se tratava em Cuba, tive a oportunidade de encontrar Maradona na Venezuela, na Argentina, e tive a oportunidade de encontrar Maradona num carnaval aqui no Brasil. E eu quero dizer ao povo argentino, a todo povo que gosta de futebol, poucas vezes eu vi um homem, jogador de bola, parar de jogar e não parar. Porque Maradona parou, mas continuou jogando. Ele continuava jogando em pensamento, ele continuava jogando nas suas opiniões políticas, ele continuava jogando nas suas críticas, e ele continuava jogando para o povo pobre do mundo inteiro. Por isso, eu quero dizer para a família do Maradona, eu sei o que é dor, sei o que é sofrimento, e eu queria que vocês tivessem consciência que certamente Deus está guardando Maradona com muito carinho, porque ele merece. Ele foi dos melhores, mas sobretudo ele foi um político de muita competência, além de um grande jogador. Que Deus abençoe toda a família e o povo argentino.